Oi, tudo bem com vocês? Eu traço aqui mais uma ideia, uma inspiração, ó, de um cartãozinho. Pode ser pedido aos namorados ou qualquer outra data que você queira, tá? Um mesmo bem carinhozinho, bem facinho de fazer. Fica muito fofinho. Eu usei aqui papel color set, e esse outro papel colorido aqui é papel corigame, mas pode usar qualquer tipo de papel. Vamos lá. Primeiro a gente corta aqui cinco corações. Eu tô usando um moldezinho aqui, ó, você pode desenhar, pode fazer o molde também, como você achar melhor. Aí a gente risca. E vai cortar cinco vezes, tá? Que são esses mesmos aqui, tá? Se eu escolher essas cores, a gente pega o coraçãozinho, dobra ao meio. Todos eles. Depois de dobrar, a gente vai colar. Tô usando aqui cola bastão. Pode ser cola branca, cola líquida, cola o que você achar melhor de usar. Tô usando aqui cola branca, cola branca, cola branca. É, são todos coladinhos, fica dessa forma, aí a gente vem aqui, ó, cortei aqui o cartão na cartolina, e esse daqui eu cortei no tamanho assim, aqui 15 centímetros, e aqui 20 centímetros, então esse aqui eu tenho 20 por 15, você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Aí eu venho aqui e aplico o coraçãozinho aqui. E é só a facinha de fazer, que rápido, como fica bonitinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica, que vocês façam também, e um beijinho pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!